Música Vamos fazer um videozinho aqui ó New Fiesta Mexicano Mexicano galera, pra diferenciar A moldura aqui é clara O nacional ela já é em preto black Ou é preto fosco ou é preto black piano Tá? Aqui é um New Fiesta Mexicano Esse carro aqui a gente Já fez vários deles Fizemos um outro essa semana inclusive Que o cliente tinha sido meio que Enrolado lá no centro De São Paulo Aqui funciona tudo, o teclado funcional A única coisa que perde Nesse carro aqui no caso É uma Icon Atom Proton com 3 GB de RAM E 32 GB de memória Antigamente você não tinha O aviso de porta aberta ficava só aqui No painel central Quando você comprava fora de São Paulo Você tinha que mandar esse teclado preto pra nós Pra gente poder fazer a configuração Hoje não precisa mais Tá? Você não precisa mandar o teclado Aviso de porta aberta Na tela da central Ok? Mantenha agora aqui no painel e lá Alberto, mas qual foi a mágica? Não é mágica galera A gente trouxe um chicote mais atualizado E ele tá mantendo Toda a parte Essa parte que a gente fazia Pra funcionar o teclado E a parte de iluminação O chicote que a gente traz hoje Já faz tudo isso Então eu não preciso mais fazer As modificações que a gente fazia Então fica tudo plug and play Tá? E a gente tá em constante evolução Pra tentar trazer mais novidades Pra vocês Esse carro aqui é um carro Que a gente se orgulha de falar Que o nosso é o que fica melhor E pode pesquisar onde você quiser Que o nosso fica melhor Tá? Ah Alberto, mas Dependendo do modelo é um pouco caro Exatamente Não é que é caro galera Pra você ter uma ideia Só essa moldura Custa mais de 600 reais Tá? Então ela fica mais cara Mas porém se liga no acabamento Fica perfeita Fica como se fosse o original de fábrica Temos também a opção da Da moldura flutuante Que aí é mais barato Entendeu? Porém dependendo da central A gente tem central pro Fiesta A partir de dois mil e Acho que dois mil Dois mil e cem reais Aí vem o Zé lá Fala Ah mas no AliExpress é mil Então compra do Ali galera Se der defeito Depois você joga a central fora Porque não acha peça de reposição Não tem garantia É Tem uma série de fatores Que ninguém leva em consideração Tá? Mas faz parte É um direito O carro é seu Você faz o que você quiser Beleza? Então Aqui nós instalamos Uma Icon Atom Proton Teclado 100% funcional Os comandos de volante Funcionando Tá? Parte de volume Troca de faixa Tudo funcionando Central top Com comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então a central Não mantém o sync No mexicano Porém Se você pegar Uma DAC Play G2 Pegar uma Icon Atom Proton Igual essa Uma Icon Electron Ou uma DAC Play 8 Você tem um comando de voz Que tem muito mais funções Que o sync Inclusive E você vai ter Todo o seu Seu dispositivo Como se fosse Um original Original de fábrica Tá? Lembrando Que aqui na Icon A gente tem também O Como se diz? O CarLink 2.0 Que faz a função Do Apple CarPlay E do Android Auto Tá? E ela já vem com Vários aplicativos instalados Então tem aqui Disney+, Google Maps Ferramenta de pesquisa Do Google Google Chrome Pra navegar na internet Facebook Aqui a gente tem YouTube Aze Spotify Netflix Play TV Que é a TV online Tudo pronto Pra você utilizar Lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa Que você vai fazer Vai configurar Sua Play Store Feito isso Você pode atualizar É importante Que você atualize Os aplicativos Pelo menos uma vez Por mês Tá? Pra que você mantenha Sua central Funcionando De forma correta Tá? E ao mesmo tempo Você pode baixar Novos aplicativos Como se fosse Um smartphone Na verdade Aqui você está comprando Um smartphone Com quatro rodas Que eu costumo dizer Rádio AM, FM Bluetooth Onde você pode fazer Receber ligações Inclusive atender Chamadas também Por comando de voz E não precisa Encostar em nada Pra conseguir Atender o telefone Basta a hora Que estiver tocando Eu falo Atender a chamada Ele vai atender E eu vou poder Falar normalmente A hora que eu quiser Que encerre a chamada Eu falo encerrar a chamada Ele vai encerrar também Normalmente Lembrando que Por se tratar De uma central Android Alguns aplicativos São online Ou seja Você precisa estar Conectado na internet Pra que eles Possam funcionar Tá? Então você tem aqui A opção De conectar Compartilhando a internet Do seu celular Ou Você pode Essa central aqui Ela tem um slot Aqui Tá vendo? Que é pra entrada De chip Então você pode Colocar um cartão De SIM aqui Pode ir na sua operadora Pede pra compartilhar O pacote de dados E aí você coloca o chip E deixa a central Conectada direto Tá ok? Lembrando aqui USB original Aqui do console Funcionando Mais um adicional Dentro do porta-luvas Tá? E contando também Que essa central Lembrando Tem Apple CarPlay Android Auto Lembrando CarPlay Com fio Ou sem fio E Android Auto Com fio Então você vai plugar No USB lá E vai conseguir Utilizar Tá ok? Ah Roberto Mas ela não faz Android Auto Sem fio Com poucos Celulares faz Galera Então a gente não Promete Porque se eu Prometer E você não Conseguir fazer Você vai Vim me cobrar Então a fábrica Não permite Que a gente Venda o Android Auto Sem fio Tá? Mas alguns Poucos celulares Consegue fazer Se você conseguir Fazer Show de bola Bônus Você tá no lucro Agradece O papai do céu Lá Que ele foi bondoso Com você Beleza? Tá? Então aqui Uma Icon Atom Proton Com 3 GB De RAM 32 GB De memória Tela Key LED Com IPS Também Pode olhar De qualquer ângulo Que você enxerga A tela Lembrando Que a nossa Essa moldura Ela tem Essa aba Aqui Que não deixa Pegar o reflexo Do sol Tá? E aí Fica melhor A visibilidade Que é como se fosse Um original Se liga aí Tela Faz muito Desse carro Essa semana Que nós fizemos Uns 3 Tem já Mais um Marcado Para sábado Que vem Então se quiser Fazer em um Fiesta Aqui é o lugar Galera Não é querendo Contar vantagem Não Mas em Fiesta Pode pegar Qualquer loja De São Paulo Ou de qualquer lugar Que a gente Faz melhor Não tenho Menor dúvida Disso E lembrando Que Desculpa Não é querendo Ser grosseiro Ou metido Não Tá galera Mas é a real Pode pesquisar Aí na internet Se for a moldura De embutir Você tira um pedaço Do plástico De dentro Do painel Aqui Que não afeta Em nada Amanhã ou depois Se você quiser Voltar a tela Original Tá gente Não tira Nenhuma Nenhuma Das fixações Originais Do carro Tá ok E se for a tela Flutuante Não corta Basicamente nada Fica tudo Belezinha E mesmo cortando Por fora Ninguém vê nada Se você tirar A moldura Você vai ver O corte Porém Se você quiser Voltar O original Ele vai voltar E vai ficar Perfeito No seu painel Como se tivesse Saído de fábrica Belezinha Então tá aí A centralzinha Instalada Lembrando Que o mexicano É de 2010 Até 2013 2014 Já é o modelo Nacional Aí mantém Sync Tem uma série De itens Aí mantém Todas as funções Originais Não perde Absolutamente nada Na linha Icon Nem na DAC Play 8 Tá Na N500 Não funciona o sync Na Core G3 Funciona o sync Também Beleza Qualquer dúvida É só chamar a gente Aí galera WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser Vim pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser Comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza Então tá aí Se liga na nave Mas é Problema Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.